O cara de mãe Ô Maravilha Ô Maravilha Ô Maravilha Ô Maravilha Ô Maravilha Rapidamente ela vai descendo E lentamente ela vai subindo Essa novinha no meio do frio A toda, toda se se pina Empurra e empurra a NADREGAA Porra e porra lá na deda Porra e porra e porra e porra e porra Pode, pode, papá Porra e porra e porra I love you Oh, you love me, you love me Oh, you love me Oh, you love me